Aí foi então onde eu decidi fazer o adestramento pra minha cachorrinha. Meu Deus, minha cachorra hoje é um exemplo, ela faz tudo que eu peço. E aí então quando veio essa pandemia ano passado e eu tive que fechar a minha empresa, eu fechei a minha empresa e aí foi quando eu me decidi, eu vou fazer agora o que eu gosto e comecei a aplicar ele pra mim mesmo e começou assim, já na primeira semana que eu comecei a anunciar, já entrou 4, 5 cães. Hoje eu não estou tirando menos de 4 mil reais com os adestramentos, né? Já teve meses que eu consegui 7, 8 mil e poucos, entendeu? É maravilhoso, né, Caio? O sentimento que a gente tem assim, trabalhar com o que a gente gosta e com os cães, ele não tem preço, ele é maravilhoso.